Agora são 8 horas e 29 minutos. Frentes parlamentares em defesa da vida das mulheres e dos direitos das mulheres realizaram nesta quarta-feira uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para debater o projeto de lei 435-219 de autoria da deputada estadual Janaína Pascoal do PSL. O PSL, o projeto de lei em questão, prevê à gestante a possibilidade de realização de cirurgia cesárea sem fatores de risco que justifiquem o procedimento a partir da 39ª semana de gestação no Sistema Único de Saúde. A gente comentou que a Nama está aqui, ela fez a reportagem. Nama Nunes. A Assembleia Legislativa de São Paulo pode votar no próximo dia 25 o projeto de lei que deve ampliar a realização de partos cesariana no estado de São Paulo. Na última terça-feira, o Congresso de Comissão aprovou sem nenhuma alteração o relatório do PL de autoria da deputada Janaína Pascoal que permite as gestantes optarem por fazer cesariana na rede pública de saúde independentemente de orientação médica. O Brasil é o segundo país com maior taxa de cesárias no mundo. Dos partos realizados na rede pública, 40% ocorreram por meio de cesarianas. Na rede particular, esse índice chega a 84%, variando de acordo com a região do país. Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos apontam que cerca de 57% do total de nascidos vivos no Brasil foram por meio de cesárea. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, ressalta que a sua intenção é defender a vida e a autonomia das mulheres em relação ao que ela chama de obsessão por parto normal. O que eu estou questionando não é o parto normal, eu estou questionando a imposição do parto normal, que é algo que acontece na rede pública. O que diz o meu projeto? Que a mulher que já está com essa gravidez madura, ou seja, depois das 39 semanas, ela poderá escolher a via de parto. Então, em nenhum momento no projeto está escrito que a mulher é obrigada a fazer cesariana ou é obrigada a fazer parto normal. Eu só estou conferindo na linha da bioética que prevê a autonomia do paciente, uma vez orientado, escolher o caminho, o procedimento, a via de parto pela qual ela quer ter seu filho. Me parece que isso é um direito básico de toda mulher. A deputada estadual Beth Saão, do PT, destaca que o projeto de lei está em desacordo com as recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde em 2018. Nossa luta já de muitos anos é sempre pela humanização do parto, pelo parto natural. O Brasil já realiza muito a cesárea e isso sempre vem sendo muito criticado por organizações não governamentais, por organizações de saúde. A própria OMS, ela preconiza que você tenha aí na faixa de 10 a 15% na realização de cesáreas em um país, o Brasil inverteu essa lógica. Então, a gente quer fazer, quer trazer luz a isso. Por isso mesmo que a gente quer qualificar esse diálogo, qualificar esse debate, porque a gente entende que quanto mais qualificado ele for, mais argumento nós teremos também para fazer esse enfrentamento no plenário. A deputada estadual Maria Isabel Azevedo Noronha, bebel do PT, também se coloca contra o projeto de lei e diz que é preciso buscar mais investimentos para garantir o hospital público de qualidade no Estado. Bom pré-natal, né? Ele já vai, na verdade, preparando a mulher para a escolha. Agora, desta forma, me parece, me parece não, eu vou afirmar, né? É a fábrica de cesarianas, é fortalecer a medicina privada, né? E eu sou contra isso. Eu sou favorável ao fortalecimento, né? De hospitais públicos, mais verbas para o SUS, mais leitos nos hospitais, para que as mulheres, quando lá chegarem, elas terem, assim, se precisar ser cesariana, vira cesariana, se for parto normal, vai ser parto normal. Liane Gomes de Matos, médica coordenadora do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, disser a favor do projeto de lei. Nosso posicionamento é favorável, porque hoje em dia, nos processos éticos por erro médico no Conselho Regional de Medicina, a enorme maioria das denunciantes sofreram ou sequela em seus filhos ou nos seus corpos, depois que precisaram passar por todo o processo de trabalho de parto, que pretendia ser normal, contudo, houve complicações e foram para a cesariana. É por isso que foram parar no Conselho Regional, pela demora em se fazer cesariana. Justamente por isso. Então, não temos outros tipos de casos lá, em relativo à obstetrícia, reclamando que fez cesárea. A maioria, 99% está reclamando, é que não fez antes a cesariana. E houve complicações. Então, esse tipo de estatística tem que vir à tona. Porque muitos erros médicos relacionados à obstetrícia são por partos vaginais. Então, o parto vaginal é o melhor? Ele é o melhor, quando ele dá certo. Quando tem alguma complicação que dá errado, as sequelas são terríveis. Eleonora Menecucci de Oliveira, ex-ministra da Secretaria Especial das Mulheres no governo Dilma Rousseff, destaca as fragilidades do PL de Janaína Pascoal. O projeto de lei é um projeto muito subliminar. Ele induz a cesárea. Ele diz que está fortalecendo a autonomia das mulheres na hora da decisão do parto, mas não procede. Ele está defendendo a autonomia do médico. Porque a cesárea interessa aos médicos, que marcam a cesárea com hora marcada. E nos diz que eles podem. As mulheres, o projeto não coloca de forma nenhuma um plano de parto, que é a preparação da mulher desde a hora que ela entra no sistema de saúde para fazer o pré-natal. A médica Daphne Reiter, presidente da Rede de Humanização do Parto Nascimento, defende mudanças nessa área, mas também discorda do projeto de lei que tramita na Assembleia. Me preocupa muito projetos de leis que tentam regulamentar a atuação profissional dos médicos. E dizer, a partir de agora, você vai fazer cesárea se a mulher quiser. Veja, uma relação médico-paciente implica respeito de ambas as partes e uma conversa. E que a mulher receba todas as informações sobre vantagens e desvantagens, riscos e benefícios, e aí ela possa ter uma decisão informada. Este projeto, eu tenho a impressão de que ele passa por cima dessa discussão de consentimento informado, de esclarecimento sobre riscos e benefícios, e isso eu acho que é problemático. Fazer uma escolha, dizendo, olha, eu estou sofrendo, estou com muita dor, eu quero uma cesárea, não é uma escolha. Ela poderia dizer, eu quero uma analgesia de parto, ou eu quero métodos não farmacológicos de alívio da dor. São coisas assim que ou a gente põe no bojo da discussão ou a gente perde. Antes de o projeto ser votado na Assembleia Legislativa, parlamentares farão uma reunião técnica sobre o tema na próxima terça-feira. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.